O Asiris Kliar foi um grande escritor e eu tive a alegria de conviver com ele na Zero Hora. Depois também tomei um café da manhã com ele em Paris, quando eu morava lá, e ele gentilmente me telefonou para realizar aquele encontro. Naquela manhã, falamos da minha paixão, eu falei, da minha paixão pelo seu livro, O Centauro no Jardim. E por quê? Eu li mais de uma vez esse livro e volta e meia ainda releio algumas páginas. O que me chamou a atenção, o que me fascinou, o que me encantou em O Centauro no Jardim? O personagem, Gedali, que encarna no realismo fantástico a estranheza. O ser no cotidiano que chama a atenção pela diferença. Esse ser que, de certa maneira, encarna o inconformismo, a rebeldia, a diversidade, tudo aquilo que a banalidade do cotidiano não pode suportar. Eu tenho sempre essa impressão de que o Moacir conseguiu capturar essas diferenças na sua aspereza, mas também na sua profunda peculiaridade. Realçando, por exemplo, é claro, o ser judeu como diferença numa sociedade, num mundo não judaico. O personagem ainda aparece na minha mente, no meu imaginário, volta e meia, como que saltando da página. E eu, que moro no Bom Fim, sinto, vejo, percebo, às vezes, as pegadas de Moaciris Clear pelas nossas ruas. Ou, o que é ainda mais frequentes, as pegadas dos seus personagens, os rastros dos seus personagens. Outro dia, andando pela Osvaldo Aranha, eu senti, eu vi, eu percebi, eu vislumbrei as pegadas do Centauro na redenção. E eu sorri e pensei, grande Moaciris Clear, um dos nossos melhores escritores.